Olá gente, tudo bem? Aqui é o João, seja bem-vindo para mais um vídeo e antes eu quero que vocês se inscrevam no canal chamado de Sodor Hayal, tá bom? Mas era isso mesmo, bora logo pro vídeo, puxa a intro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri e também para as locomotivas a diesel que tá na ilha de Sodor e para as locomotivas a vapor, o ferro velho seria algo muito assustador e muito traumatizante pra elas. Como dois trens que parecem ser o Thomas e o Gordon, mas na verdade não são. E esses trens não existem mais, estão literalmente no ferro velho desmontados. E vocês lembram daquela frase que as locomotivas a diesel tentam ser melhores que a vapor, que tentam fazer progresso e tal? E o Sotopo Hats insiste no vapor, que na verdade o carvão e o vapor são sempre muito maltratados e também muito, sei lá como é que se diz, literalmente. E tem um episódio chamado Missing Count, que esse episódio foi literalmente cancelado pelo próprio criador. E tem um vídeo onde um cara meio que simula como seria o episódio, o link do vídeo vai estar na descrição pra vocês quiserem ver sobre isso, tá bom? E velho, toda vez que as locomotivas estiverem muito velhas, enferrujadas e também com alguns defeitos, elas simplesmente vão para o ferro velho e serem desmontadas pra ser vendidas como sucato. E tem um episódio aí onde o Oliver fala a seguinte frase Estamos fugindo do ferro velho, que o Douglas ou Donald entendeu lá que eles estão fugindo do desmanchamento. Que na verdade o desmanchamento seria pena de morte ou então condenação de morte. E o ferro velho seria morte lenta ou então morte normal mesmo. Sabia galera? E como vocês podem ver aí a frase que eu coloquei, tá bom? Esse vídeo tá sendo inspirado num canal chamado The Victor The Time Candy, tá bom? E velho, tem algumas partes do desenho que mostra algumas partes do ferro velho do Thomas. Enferrujado, literalmente velho. E o ferro velho seria meio que um desmanche das locomotivas a vapor, literalmente velho. Sim. E velho, eu pensei, eu pensava que quando eu vi na primeira vez velho, simplesmente estragou minha infância mano. Mas eu prefiro achar que não. E velho, eu vou falar o seguinte pra vocês. Na minha teoria, eu acho que o Santa Porrada construiu um Thomas. Depois, ele viu que o primeiro Thomas tava com ferrugem e tal. Meio que decidiu desmontar e criar outro Thomas, mano. Sabia galera? Literalmente criar outro Thomas. Que meio que aconteceu uma chacina por aí. Pra quem não sabe, chacina seria um tipo de morte onde uma pessoa mata todo mundo. E mata mais pessoas. Isso que seria tipo de chacina, tá bom galera? Eu não vou nem explicar o resto. E outra coisa. Tem uma parte onde fala assim. As locomotivas fora da linha não estão a salvas. As máquinas são muito coroetes por lá. Podem ser fundidas ou então convencidas. Que na verdade, meio que... As locomotivas são simplesmente maltratadas. E... E também vários tipos de coisa. Então a Ilha de Sodor é simplesmente um lugar seguro para as locomotivas ficarem passeando, andando. E bem, bora fazer um exemplo. Todos morreram, só ficaram três locomotivas. Que na verdade, é o Thomas. O último sobrevivente da Ilha de Sodor. Com a primeira classe. Gordon. Que ficou bastante tempo na Ilha de Sodor. E também Flying Scatman. Que teve que se virar para sobreviver na Ilha de Sodor, galera. Literalmente. E velho. Meio que tem uma creepypasta aí. Do filme chamado Viaja Desconhecido. Onde só aparecem as locomotivas a diesel. Para verem... Para vocês verem como é... A... A vida da Ilha de Sodor. No... No ferro velho. E tem uma locomotiva chamada... Smurdered. Que sempre descarrilhava dos trilhos. Mas nem ligava. Ele só ficava... Zoando o Dunk. Literalmente. Aí... Eles decidiram é colocar... É... Não... Não... Sei lá. Daí. E tem uma parte onde o... O Dunk fala... Ele nunca mais vai poder passear. Algumas pessoas... Algumas teorias falam que... Smurdered nunca existiu. Só foi uma invenção do Dunk. Para... Botar medo nos três. Ou... Dizem que ele foi... Destruído. Sabia galera? Dizem que ele foi destruído. E mano... Na minha opinião velho... Eu acho que ele foi... Simplesmente... Desmanchado. Lembra daquele filme lá? Que é... O dia das locomotivas a diesel? Pois é. Tem... Quando o porco chega na... Na oficina das locomotivas a diesel... Meio que tem... Uma... Um... Um... Um vidro... Redondo. E também... E também... Uma caldeira bem... Bem... Igualzinha a do Smurdered. Podem olhar bem aí na foto. Olhem muito bem. Veio. Sério galera. Podem olhar bem. E mano... Algumas teorias falam que... O Smurdered... É o Renéas. E outros dizem... Que... Que o Renéas... Foi desmanchado. Mas... Mas... Pra mim isso daí é falso. É literalmente mentira. Que isso já foi confirmado pelo criador que o Smurder... Existiu. E o Smurdered não é o Renéas. Literalmente. Tá bom galera? E lembra daquele episódio lá que é... Saia daí Henry. Que Henry fica com medo da chuva pra não... Pra não estragar a sua... Sua pintura com... Sua pintura verde com listras vermelhas. Então... Tem um episódio aí que é... O resgate de Henry. Onde... Onde Gordon vai... Fica passando pelo... Pelo... Túnel de Henry. Aí ele meio que estraga. Estraga não. É meio que ele... O vapor dele acaba. Ele... Fica tendo uma falha. E velho... Logo avisando. Se o Gordon não tivesse... Não tivesse sendo danificado... Eu acho que o Henry, velho... Ficaria lá por muito e muito tempo. E tem uma frase do Henry... Que é assim... As locomotivas na ilha de Sodor são... São bem seguras. Bem, provavelmente você já deve conhecer... Um trem chamado Arthur. E pra minha opinião... Eu acho que ele foi simplesmente desmanchado. Por causa que... Tem uma parte onde o Thomas chega... Na... Na... Oficina Diesel. E tem meio que... Uma parte de um trem. Parecido com a... Com o Arthur. Podem notar bem nas janelas e também... Na traseira. Tá bom, galera? Podem notar bem, velho. E mano... Na minha opinião... Acho que ele foi desmanchado. E ele... E as peças dele foram usadas pra... Pra criar a Belle. Tá bom, galera? Na minha opinião foi isso. E velho... Eu vou estar falando o seguinte aqui pra vocês. Que... Lembro do Billy... Que... Que tem... Que na minha opinião foi desmanchado. E as peças dele foram usadas pra criar o Charlie. Podem notar bem nas partes do Charlie, mano. Tipo... Meio que as peças do Billy foram... Foram colocadas no Charlie. E pintaram a cor roxa. E as rodas vermelhas. Podem notar bem no Charlie, velho. Se você tem um brinquedo do Charlie e do Billy... Podem colocar na diferença. Igualzinho, velho. Podem colocar bem na diferença. Na... Na... Na frente. Na traseira. Na lateral. Em cima. Podem... Pode fazer... Pode... Pode... Não tem, mano. No Billy e no Charlie. Que eles parecem... Que... Que... Literalmente o... O Billy foi desmanchado. Sabia, galera? Literalmente, mano. E tem um episódio onde o Billy aparece na primeira vez. E depois, velho. Nunca mais aparece. E tem um episódio chamado... Um episódio aí que se chama... É... Cadê? Aqui. Tenders for Henry. Esse episódio, velho. Meio que... Lembra do Gordon? Onde ele fica se achando... O aluco motivado forte. Rápido e tal. Pois é. Meio que... É... Os seus irmãos... Os seus irmãos... Os seus dois irmãos... Ou então... Ou então três. Os seus dois irmãos... É... Foram desmanchados. E apenas... Um que ficou vivo. Que é o Flying Scotsman. Tipo... Bora fazer um exemplo. Você fica sabendo que... A sua família foi assassinada. Ou então... Ou então o seu pai ou a sua mãe. Ou então o seu irmão foi assassinado por um assassino. E você fica... Muito arrasado com isso. Literalmente. É tipo o Gordon. Por... Por fora ele pode até se achar. Mas por dentro... Ele tá literalmente arrasado... Com a perca dos seus irmãos. Literalmente, velho. Sério, velho. Quando ele não tá feliz... Tem uma parte aí do desenho do Thomas que... Ele tá literalmente é... Que... Que tá literalmente triste. Olhando bem, parece que... Ele tá com raiva. Mas olhando muito, muito bem mesmo... Parece que... Parece que ele tá triste. Na verdade, ele tá triste por dentro, mano. E velho... Era só isso mesmo. Esse tipo de vídeo que eu quis gravar. O vídeo foi inspirado no... Victor Design Candy. Que o link do canal dele vai estar na descrição. Pra quem quiser dar uma ajudinha... Pra ele lá. Mas... Era só isso. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau.